Olá pessoal, bom dia, aqui é Márcio Russo do canal Russo Vascaíno, mostrando aí o produto do Terra, um produto diretamente dos Estados Unidos, produto para a sua saúde, para reumatismo, problemas de insônia, problemas de pele, vários produtos aí para você cuidar da sua saúde e essa novidade aí desse conteúdo, desse material, estarei passando aqui no canal Russo Vascaíno e você vai estar aí cuidando da sua saúde. Do Terra, o melhor da saúde para todos, estará aqui no canal Russo Vascaíno para todos vocês. Bom dia. Vai ser igual a América, vai morrendo, quem vai ser Vasco, porra? Como é que você vai convencer seu filho a ser Vasco? Vai levar ele para ver essa desgraça, porra? Não, não leva. Nenhum filho, não adianta, compadre, não adianta. Você troca de mulher, de carro, de roupa, tu troca de tudo, mas de time tu não consegue trocar, cara? Tem que mudar tudo no Vasco, tem que botar um técnico aí que mexa com o brilho desses jogadores e coloque os jogadores certos em campo. Marquinhos Gabriel é o cacete, porra. Culpa, mas eu não tenho condição, senão eu vou passar mal aqui. É, calma, calma, calma. Eu vou passar mal. Não, calma. Porque, porra, é Vasco, cara. Eu amo o Vasco, cara. O Vasco faz parte do melhor da minha vida, porra. É verdade. Eu não posso ver isso já há anos e anos e anos e anos, porra. E não muda essa história. Não muda, é só perdendo, tomando porrada, cheio de dívida, armadorismo puro, porra. Quando é que o Vasco vai se tornar um gigante de novo? Vai demorar, porque enquanto tiver diretores armadores, enquanto tiver empresários... Alô! A imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno, pedindo aqui pra você se inscrever no meu canal. Deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo aqui pra mais amigos de Cruz Maltina conhecerem o nosso trabalho, né? Deixe seu comentário aqui e seja um membro do nosso canal. Galera, o vídeo aqui é falando sobre o prejuízo financeiro que pode acarretar o Vasco aí. Uma perda de R$ 78 milhões aí para a temporada de 2022, caso o Vasco permaneça na Série B. Já no ano passado, com a queda do time da Série A para a Série B, o Vasco já tinha perdido R$ 100 milhões. Ajuntando as duas temporadas, mais de R$ 180 milhões aí, prejuízos pelo mau desempenho do Vasco, pela má gestão que está dentro do clube. Mas todos sabem que o Vasco está nessa situação é por essa gestão fake que está dentro do clube. A intenção é de, com certeza, é que esse sistema implantado dentro do clube é um sistema que permite ao Vasco não crescer mais. O Vasco só diminuir, 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 até o Vasco ficar totalmente desvalorizado por uma virtual venda do Vasco no futuro aos acreedores. Essa é a realidade. Infelizmente, o Vasco passa uma situação a mais terrível de sua história, dos seus 123 anos, com incompetentes dentro dessa gestão fake que está dentro do clube. Principalmente aí, esse Adriano Mendes, que é um cara que foi denunciado pelo próprio ex-presidente do clube, Alexandre Campeão, numa fala que o Adriano Mendes falou que o Vasco numa série B era melhor para a diretoria. Adriano Mendes falou isso. E aí, continua essa situação, um time limitadíssimo, um time onde você contrata jogadores que estão totalmente afastados do cenário futebolístico, como Zeca, como Michel, como Hernando, como Marquinhos Gabriel. Jogadores que não tinham oportunidades nos clubes porque não desempenhavam um bom desempenho dentro de campo e ficava mais no departamento médico que jogando dentro de campo. E o Vasco hoje é um time assim, um time onde você faz aí um programa, uma gestão onde vocês trazem jogadores para desempenho de produção, para ele ganhar desempenho de produção. Olha que absurdo, aonde você tem jogadores que é como Michel, que está no departamento médico ganhando mais de 50 mil reais por mês. Um jogador que não joga mais de um ano. Você traz um Hernando, um jogador que não tinha nem vaga no Bahia, na reserva. Um Zeca, um Wanderlei, um Léo Jabato, um Morato, um Marquinhos Gabriel. Por isso é esse desempenho pífio. E quem sofre é a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso permanecer na Série B, que provavelmente deva ficar mais 76 milhões de prejuízos. A falência está aberta. O clube está prestes a fechar esportes, se manter essa gestão por mais dois anos. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito com urgência. O torcedor sangra. A instituição sangra. O clube sofre com essa gestão de merda que hoje está no clube, destruindo a nossa instituição. 11 derrotas numa Série B. Em 32 rodadas, o Vasco perdeu 11 partidas para times que, com todo o respeito, com o Vasco no seu cenário normal, o Vasco goleava de 4 e de 5. E o Vasco tem 11 derrotas numa Série B. Uma vergonha. O maior vexame da história pode ser definido aí no final de temporada de 2021, com a permanência no Vasco numa Série B, que é pior que um rebaixamento. Você não ter a capacidade de subir jogando com times limitadíssimos desse campeonato aí de uma Série B. A gente precisa resgatar o nosso clube. E meu canal, aqui o Rússio Vascaíno, sempre vai estar brigando com o Vasco melhor. E a gente vai brigar contra esse sistema, contra essa mídia pobre, contra esses caras que estão dentro do clube, destruindo o nosso Vasco, que entraram de forma irregular pelo nosso estatuto, rasgando o estatuto do Vasco na nossa cara. A gente vai estar brigando sempre contra esses caras. Porque o nosso lema é ver o Vasco gigante novamente. Ver o Vasco como ele sempre foi, o gigante da Corina, que sempre foi respeitado por todos os adversários no cenário mundial. Galera, um abraço a todos aí. Saudações, Cusmaltinas, a todos vocês. Tamo junto, um casaca no coração de todos. Vamos sempre estar aqui, galera, brigando com o Vasco melhor. Com toda certeza, meu canal vai estar brigando contra esse sistema podre aí, que está implantado dentro de São Januário. Um grande abraço a todos. Saudações, Cusmaltinas, a todos vocês. Tchau, Cusmaltinas, a todos vocês.